Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 na nossa série do Salmo 119. Hoje nós vamos ler aqui o versículo 121 que diz assim Fiz juiz e justiça, não me entregues aos meus opressores, fica por fiador do teu servo para o bem, não deixes que os soberbos me oprimam, os meus olhos desfaleceram esperando por tua salvação e pela promessa da tua justiça. Trata com o teu servo segundo a sua benignidade, ensina-me os teus estatutos, sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantada a tua lei, pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino. Por isso tenho em tudo como reto todos os teus preceitos e aborreço toda a falsa vereda. Olha só que bacana aqui nesse versículo 121, ele disse que ele é Eu sou o teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. É uma coisa que todos nós cristões devemos pedir a Deus a cada dia, que ele nos dê inteligência para entendermos a palavra de Deus. Às vezes nós lemos algumas passagens na Bíblia e não entendemos, e é nesse momento que nós devemos pedir ao Senhor inteligência. Deus deu para Daniel sabedoria, inteligência e conhecimento. E ele também deu ao rei Salomão. Então, não há motivos para Deus não nos dar também, porque nós somos filhos dele como Salomão foi. Então, se Deus deu para Salomão e Deus deu para Daniel, ele também pode nos dar sabedoria, conhecimento e entendimento da palavra dele. Até porque o salmista disse, eu sou o teu servo, dá-me inteligência para que eu saiba os teus testemunhos, a sua palavra, os teus juízos. Então, meu querido, quando você tiver dúvida com respeito a alguma coisa sobre a palavra de Deus, ore a ele, peça para que ele te dê essa sabedoria. E Deus ele vai te dar, porque ele quer que todos o conheçam. Ele quer que todos conheçam a palavra dele. Então, esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra do Salmo 119. Um abraço a você!